Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vamos começar finalmente a caminhada, vamos lá, pessoal eu peço desculpa pela demora mas tenho andado mesmo com pouco tempo pessoal, muito pouco mesmo, ainda não joguei a caminhada pessoal, não joguei mesmo, estamos a escolher aqui o clube preferido, o clube preferido de Inglaterra é o Manchester United, é o Manchester, também curto o Tottenham, mas vou escolher o Manchester, é o City, também curto o City, não sei, vamos para o Manchester pessoal, meu clube favorito, deixem aqui a like pessoal, e não se esqueçam que, vocês já viram aqui a caminhada de outros canais, de certeza, mas não se esqueçam que cada história é uma história pessoal, por isso aqui as histórias não vão ser iguais umas às outras, e vamos ver o que é que eu tenho para oferecer aqui na caminhada pessoal, estamos aqui o Alex, vamos lá, ele dribbla, Jesus, ei, penalti, não há nada, se queres não morro nada, só aqui os caminhada porque isto, ショara? shine parece que Ken é agora! ver se George, eu te disse que o cão, eu te diria talvez não, num filho que demora assim, eu racializo e se gostarões do ti sobre o cão, você quer de sair, sair? Eu quero dele ser um jogador! só não, vim bop! Tudo bem. Estou deixando-lhe. Tudo bem. Penalties, então. Ech! Boa! E aí, vem, Alex Hunter! Vamos ver. Pai, pessoal, ainda não estou muito habituado aqui aos penales, pessoal. Admito. Vamos lá ver. Alex Hunter, o chabalinho. Chupa More! Alex Hunter a faturar, pessoal. Consegui marcar um bolinho. Meu primeiro bolo aqui na caminhada. Likezão, pessoal, para apoiar aí o canalzão. E partilha aí que... Pessoal, outras cenas é ali no... No Ultimate Team, pessoal. Pá, estou muito atrasado, muito atrasado mesmo. Já construí a minha equipa portuguesa. Vamos ter que ver isso. Mas agora estamos na caminhada, pessoal. Vamos ouvir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, professor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que você acha? Futebol. Isso é o que eu quero fazer. Como você. E o pai. Você sabe, há uma diferença entre jogar em algo e trabalhar em algo. Se você estiver sincero em ir pro, você vai ter que fazer futebol em sua vida. Jorge Baker estava no jogo ontem. Ele foi impressionante. O scout? Sim. Sim. Eu quero que você tenha isso. Eu ganhei meu gol de 100 de fevereiro de 1969. Coventry City. Futebol de futebol. Futebol de futebol. Pode trazer para você também. Você é claro, pai? Oh, sim. Eu vou praticar com ela todos os dias. Eu acho que você tem que ir com ela, não é? Ha, ha, ha. Aí está, uns toquezinhos. Olha que seu, tá? Up... É hora, Alex. Ander, man. Garrett Walker. Este é o seu rival ou amigo, caralho. Henry Butler. Já conhece também. Marcos Reus. Henry Kim. Angel Di Maria. Raman Rodrigues. Pessoal, vai entrar aí estes gays aí na série. Na série, na caminhada, não é? Aqui na história do Alexander. Come back, kid. Bem, vamos lá ver o que é que isso vai passar agora. Ora, estamos no quartinho do Alexander. Eu posso mexer em alguma coisa? Ah, avançar. Temos as definições, pessoal. Definições do jogo. Quatro minutos. Classe mundial. É isso. Bola. Bola é igual. Não importa. Câmera. Tá. É isso, pessoal. É isso. As definições estão normais. Como eu tenho alguma coisa. Controles básicos que estão. Personalizar controles não. Movimentos técnicos. Tá ótimo. Vamos avançar. Social. O que diz ali. Boa sorte para os testes abertos. Estava-me a torcer por você. Estou deposto para... Não tem nada de jeito. Testes abertos. Vamos lá para os testes de cintos. É lá. Ganhando as máquinas. Academia Nacional de Futebol. Acho que era isso que dizia. Primeiro. Primeiro. A conversa se te é dado a escolher entre uma resposta arrogante, equilibrada ou tranquila. A personal da Alex afeta o seu relacionamento com outros personagens e o seu temperamento em cão. Vem lá. Vamos. Vamos ser tranquilos. Esquece essa cena. Mantenho-te focado. Está no papo. Esquece essa cena. Só vou pôr a minha personalidade mais ou menos ali. George Birk is a tough nut, mas ele sabe que é um bom jogo quando vê-lo. E vocês lads estão lá. Por que você fica tão escutado? Eu esperava que o pai poderia estar aqui, mãe. Oi. Hoje é sobre você, Alex. Boa mota, irmão. É que ele é isto. Onde é que é a dizer isso? Sem para ler. Oi. Por que não viremos aqui e diga isso, Williams? Eu acho que tenho tempo de lidar com você, não é? Eu estou no caminho para o Prêmio, irmão. Leva-te um postcard. Ignora-lo, irmãos. Deixem-te o teu talento a falar. Como ele tem contrato pro? Ruff. Vamos ali um para-escalão, até bom. Nos vai... Foda-la vida. Para provar que você tem as habilidades para fazer isso em um jogo profissional. E nos últimos anos, você tem todos os seus habilidades em suas próprias academias. Mas, por qualquer motivo, você foi lançado. Agora, a Liga organiza esses testes. Porque ela acredita que alguns jogadores muito talentosos podem descer entre os pés. Então, essa é a sua chance para provar para mim, e para todos os escoutos que estão aqui no Brasil, que você tem o que precisa de ser um jogador profissional. Vamos lá. Vamos lá. Segundo palastro. Esses ladrinhos atrás de mim, já tem seus contratos pro. Eles sabem onde estão. Eles são a barra. E hoje, você vai levá-los. Então, vamos ver o que você tem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha a sua garganta. E como tem som saudável. Qual é o problema dela? Qual é o problema dela? Qual é o problema dela? O que você acha que o problema é? A mãe e o pai paramos de dinheiro com sua pocket ou algo? Hum! Não vai dela. Agora sim, deve ser o Eduardo. Finalmente o joelho. Ela tá embora. Hunter Escute, eu sei que você se fanciou como um jogador multidimensional que pode jogar em qualquer lugar Mas hoje você tem que escolher a qual posição é melhor para você Escolha o melhor chão em frente, impressa esses scouts, ok lad? Então o que vai ser? Extremo esquerdo... Não vou jogar extremo esquerdo pessoal, extremo esquerdo Olha o coisa do avô A posição do avô A extremo podemos fazer muito mais coisas, olha lá Em um lado, vamos arrumar os homens dos garotos Depois disso, vamos trabalhar em alguns drills E outra parte de 11v11 para os melhores jogadores Ok lad? Vem sejam orgulhosos Vem! Vem! Começa a aquecer, Alex Hunter Testes abertos, equipa 1 e equipa 2 Nós estamos na equipa 1, então sou eu Começamos a botar agora isto Em frente, que atrás vem gente Quer dizer, eu controlo os jogos todos E já estou controlando os jogos todos Então assim é fácil É fácil, vamos ver Vamos melhorar cara Que ainda passa Passou, passou, passou Boa! two, passou Bum! Aca, vai! Aca, vai! Estamos na savou Aca, vai! Ah, a primeira parte terminou pessoal, vamos lá ver Estou estranho, tenho de acordar, tenho de acordar, vamos lá Vamos lá, Alexandre, tenho de acordar meu irmão Segunda parte, não? Finalização curta distância, agora é tipo um treino Tem que não estar para ter ali, não é? Mais ou menos Bom trabalho, 7 mil e tal Continuar A ver, vamos o amigo Vamos ver quem está embarazado no final do dia Oh sim, o seu time vai ficar cringindo depois que estou terminando com você Terminar nos primeiros dez, agora bem, estou em décimo primeiro Ah, tenho de fazer um jogo Controle junto ao pé Olha aí Olha aí, ali Mas o gol ainda está fraquinho, a mexer-se e tudo Chupa amor, bom trabalho, 18 e 20, excelente, tive um excelente Subi logo para 7, nada mal No jogo No jogo é que tive um bocado mal Terminar nos primeiros dez, já está Estou em 7, nada mal O que é o próximo? Passar-se? Passar-se Passar-se Esforço Esforço demais Ah, enganei-me Vambora Vambora, caralho Olha Jesus Jesus, que tiro Marca Marca este Ah Bom trabalho Bom trabalho Bom trabalho, está feito Montei o sétimo lugar, nada mal Poder repetir isto Poder repetir isto, mas Vamos para frente só, vamos para perder tempo Isto é como calhar Bem, não tive o sétimo lugar, nada mal Termino nos dez primeiros, outra vez Temos mais ataque 2 contra 3 Ok Vamos começar a técnica Posicionamento do jogo de equipa Vamos lá Basicamente tenho que iririririririririririririririririririririririririririririririririra Ah, olha o que fez pessoal Alex Ui, isto aqui vai ser mais complicado Muito massa Ah Que sudo Ah Ah Quase que recanhava ali Alô Ai, tem que me funcionar? Ai, que Ah, tenho 3 oportunidades, vou repetir outra vez Ah 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 Bem, vou repetir mais uma vez a última Bem, vou repetir mais uma vez a última Bem, agora sim foi muito bem jogado Tem que ser um 2, um 2, um 2, um 2 Jesus Ai 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 Pronto, não dá para repetir mais pessoal, vamos ficar por aqui Vamos embora E aí Aqui é só Espero que sim Vamos lá para a segunda parte É jogado Olha, olha, olha Cruz a ponta Ai, Jesus Quase Mas o quase não chega, não é, pessoal? Mal é esse Está a 32 metros Tira aqui, pá Ai, que medo Jesus, a soco Não tem ninguém agora que se foda Um Grande assistência E ficou um toquemo mesmo Gareth Walker Uma assistência não é mau pessoal, nada mau É empatar esta merda E acabou mano, sério é porque ele tinha que ficar empatado Mas um pouquinho de nada mal Continuamos aqui a nossa caminhada Vamos avançar, terminando as primeiras, fiquei em quinto Não é mau, controlar a equipe, vou controlar a onda Experimenta o jogo pelos olhos do Alex Sander Experimenta a flexibilidade de controlar toda a equipa Pessoal, eu vou controlar só alguma coisa Não é Bem feito, rapazes Muitos de trabalho no display lá fora O trabalho no treinamento é o primeiro passo para fazer como um Pro E eu vi muito disso no display hoje Alguns de vocês parecem que podem jogar o jogo Agora, nos próximos dias Os escutores vão revisar suas notas performance, como eu também Não foi mal Não foi mal Não foi mal Agora Você sempre voltou, Jim Você nunca voltou para a sua família Não Eu estou muito orgulhosa A agência Nós somos absolutamente os caras Para curtir os jovens E vocês, rapazes Vocês têm que sair de seus olhos Vocês precisam de representação? Você me chamar A noite ou a noite A noite ou a noite A noite ou a noite Não importa A noite ou a noite A noite ou a noite Eu vou deixar de se lembrar Eu vou deixar de se lembrar Você vai de se lembrar agora Eu já ouvi do cara Eu já ouvi do cara Foi um rapaz Quando seu pai ainda estava jogando Nós devemos chamar Ele O que é? Não Esta coisa Depois são quinto Desempenho de testes abertos Ora bem Temos ali boa sorte Já tínhamos visto isto Já tínhamos visto isto tudo Pronto pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixem likezão Partilhem É este que é Jim Hunter É o pai, acho eu Vamos ficar por aqui pessoal Espero que tenham gostado Se gostaram deixa like Deixa o teu comentário Subscreve se ainda não subscreveste Fiquem bem Fui Dá like com a mão Fui 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 Fui